Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero comentar pra vocês sobre a franquia Tails Off, que é uma franquia de RPG da Bandai que eu curto muito. Recentemente no Japão teve o Tails Off Festival 2024, só que nesse ano não teve muitos anúncios. Foi mais pra galera conversar lá com o pessoal da Bandai, com o time de desenvolvimento da franquia, tirar umas fotos. E vocês sabem como é, só aqueles negócios pra comemorar a existência da franquia mesmo. Aí o produtor da série, o Yusuke Tomizawa, ele acabou postando no Twitter que o time de desenvolvimento tá trabalhando duro todos os dias para o futuro da franquia. Só que sem perder tempo, ele acabou também anunciando que Tails Off Festival 2025 vai acontecer no dia 7 e 8 de junho. O produtor afirmou que por ser 2025 o aniversário de 30 anos da franquia, ele espera tornar o festival mais emocionante para os fãs. Só que obviamente ele não elaborou nada ali e não falou o que eles vão comentar no ano que vem. E bom galera, pra ser sincero pra vocês, eu tava esperando que eles fossem falar algo esse ano pra já deixar a galera em alerta, mas não, eles vão segurar pro ano que vem mesmo, não tem o que fazer. Mas eu tenho certeza que no ano que vem vai ter um novo jogo da franquia anunciado e talvez possa ter ali também portes de jogos antigos, versões remasterizadas ou até mesmo remakes. Já que a Bandai um tempo atrás acabou perguntando pros fãs o que eles queriam pra franquia. E muitas pessoas estavam pedindo portes ou remaster dos jogos antigos e remakes de certos jogos ali que marcaram na saga. Lembrando, o último jogo da franquia que saiu foi Tales of Arise em 2021. Eu tenho análise aqui no canal, gravei no ano passado a DLC que ele ganhou também, e eu só não fiz série na época que saiu o jogo porque não deu. Mas não é impossível pegar ele pra gravar em algum momento, já que eu tenho o jogo no Playstation 4, só que eu só joguei a DLC aqui no canal. Então em vez de rejogar o jogo no PC, pra mim é mais conveniente jogar ele no Playstation 4, já que eu nem iniciei ele lá, só a DLC. Recentemente eles retiraram da loja do Playstation 3 o Tales of Stylia 2, o Tales of Hearts R e o Tales of Symphonia Chronicles. O Tales of Stylia 1 também foi retirado, só que ele foi colocado num pacote duplo junto com o Tales of Graces F. E a Bandai não se comunicou sobre esse negócio de retirar os jogos da loja, provocando aí uma preocupação com os fãs da franquia sobre a preservação dos jogos. E sabemos que a preservação de jogos da franquia não é lá das melhores, já que atualmente, tanto na loja do Playstation 4 quanto na Steam, a gente só tem 5 jogos disponíveis. A maioria dos jogos antigos da franquia não estão disponíveis nas plataformas atuais, só por emuladores ou se não jogar nos próprios consoles antigos mesmo, e isso é uma pena. Então vamos ver se a Bandai começa a meio que cuidar desse problema aí, porque é muito ruim ter mais de 15 jogos e só ter 5 ali disponível atualmente. Lembrando que pra plataforma do Xbox é menos ainda, já que o Tales of Berseria e o Tales of Stylia não estão disponíveis lá. O que nos resta agora é aguardar por mais novidades, ver o que eles vão aprontar no ano que vem, e torcer pra eles trazerem mais jogos pras plataformas atuais, porque pra uma franquia como o Tales of é bem estranho só ter 5 jogos disponíveis. Se a gente para pra pensar, é uma coisa bem idiota, não faz nem sentido eles não terem corrido atrás disso ainda. A própria Square Enix aí, com o tempo, ela veio correndo atrás de disponibilizar os jogos do Final Fantasy aí pro público atual, e o único jogo que tá faltando de fato, tá disponível pro público atual aí nos consoles, é o Final Fantasy XIII. De resto, todos estão disponíveis. Então a Bandai com o Tales of aí tem muita coisa pra correr atrás, viu galera? Muita coisa mesmo. E eu confesso que eu tô bem hypado aí pros futuros jogos da franquia, pois o Tales of Arise deu um grande boost na série, e essa franquia tem potencial pra ir mais longe ainda. Eu tenho um vídeo aqui no canal, galera, que eu recomendo a franquia Tales of, e se vocês não assistiram, deem uma olhada lá, vocês com certeza vão curtir bastante, e lá eu explico tudo o que vocês precisam saber da franquia. Ao mesmo tempo, eu faço uma recomendação de quais jogos vocês podem jogar primeiro, já que Tales of é uma franquia igual Final Fantasy, no sentido de que não existe uma ordem. Cada jogo tem sua própria história. Vocês vão entender melhor se vocês assistirem o vídeo lá, beleza? É isso, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, deixe o like pra ajudar, compartilhe se possível, e é nóis, valeu, até a próxima aí, tchau, tchau.